A cidade hoje recebe o Reimomo, foi uma vitória digna, a campanha na internet foi aclamada. O que você tem a falar sobre esse Reimomo? Que lá na lavagem você já fazia a campanha, já levantava a bandeira para esse Reimomo, tão querido que é o reunião do Barbosa. Os critérios principais foram os trabalhos sociais, então foi muito justa a eleição do Reimomo, é o que mais trabalha na área social, é o presidente do Conselho Municipal de Associação Social, trabalha com as ONGs, trabalha a vida toda em cima do social, em cima da dignidade, em cima da democracia, da pluralidade, da diversidade. Então nada mais justo que realmente os jurados tenham reconhecido e escolhido o nosso Reimomo amigo Renido Barbosa.